A Nalice e Fernando Fernandes visitaram a Feira do Pirajussara no domingo, Dia dos Pais, para conversar com os feirantes e a população. Fernando e a Nalice apresentaram sua candidata, a deputada federal, Bruna Furlan, filha do prefeito de Barueri, Rubens Furlan. A deputada Nalice é assim, faz política próxima das pessoas. E não é só durante as eleições não, ela está sempre presente, faz questão de acompanhar tudo de perto. Bruna e a Nalice querem fazer uma parceria para o mandato, uma parceria que vai durar pelo menos quatro anos. Com a Bruna eleita deputada federal, a Nalice terá um grande apoio no Congresso para fazer ainda mais por Tabuão e região. Annalice Fernandes, Annalice Fernandes, Annalice Fernandes nós vamos vencer. Annalice Fernandes, Annalice Fernandes, Annalice Fernandes nós vamos vencer.